Fala galera, Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês Vídeo de hoje, Sleeping Dogs É isso aí pessoal, o Street já tinha o jogo Sleeping Dogs aqui no Steam Nunca trouxe um vídeo desse jogo pra vocês e hoje eu resolvi jogar, matar a saudade E vou gravar e vou transmitir pra poder compartilhar com vocês Então vamos lá, eu não sei se eu consigo continuar o jogo, pelo jeito não Vou ter que começar um novo jogo Espero que vocês gostem do jogo Sleeping Dogs, é um jogo já antigo Mas se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos dele no canal Então vamos lá, vamos começar o jogo do zero Porque eu não tenho mais o save do jogo Vamos que vamos Sleeping Dogs no canal do Street pra vocês Eu sei Fui Quem é o mesmo? Gila! D beat Eu sei Eu tenho cuidado com ele Você vai dar um pedaço de Shen Ele é o único Eu não souberto Relax, velho Nós estamos na mesma parte, lembra? O que eu acho que é muito triste Tem dinheiro? Sim, você tem dinheiro? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ele está chegando ao lado de baixo. Se encontrar alguém para ele. Não é possível. Nós vamos lá de longe. Pessoal, não se preocupe. Olha, eu posso pegar você 3 ou 4 letras a week, se você quiser. Acabou. O que? O que é isso não é bom para você? O que aconteceu? O que é? Você é o que é? Eu não soubesse. Eu não soubesse. Não se preocupe. Vamos, meu amigo. Você é louco? Não, não. Talvez nós podemos achar algo. Não, não. Você é louco. Você sabe quem eu sou? Você é louco? Vixe, mano. Sua foguete. Não me lembro de fora. Descobre! Ele é do cara na faca. Não me lembro de fora. Vixe, velho. Não faça isso, cara. Não faça isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixe, velho. Vixe, velho. Vixe. Ainda não tem que correr. Vixe aí, velho. Vixe aí. Vixe. Se você está det返ado. Vixe aí, velho. Vixe. 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 Ixi. Vixe. Vixe, vixe. Vixe. Stay with me! Toa aqui também. Pessoal, eu odeio isso! Você é louco? Continue voando! Perfeito! Continue voando! Eles não conseguem me! Pessoal! 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 Eu vou! Cheap de uns! Boa hora pra correr, vai! Caramba, velho! Pronto, a casa caiu, rapaziada! E essa é a introdução do jogo, é o começo de tudo. A partir de agora, começa o jogo pra valer. Sleeping Dogs, no canal do Street Online BR, pra vocês. Essa é apenas a introdução, o início do jogo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem do jogo Sleeping Dogs. E deixe nos comentários desse vídeo o que vocês acharam, se vocês querem que eu traga mais Sleeping Dogs pra vocês. Se o feedback for positivo, eu vou começar a gravar o jogo pra vocês. Vamos ficar só com essa apresentação aí, e a gente vai finalizar por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Quem ainda não é inscrito no canal do Street, se inscreve aí. Ajuda a fortalecer. Tamo junto, rapaziada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem apontece? E aí? E aí? E aí? Então você ainda está em contato com algum dos caras de lá? Um pouco, você sabe. As pessoas vão lá em uma maneira separada, mas... Você lembra Winston? Ele se mudou até o Red Pole e o Son-On-Yi. Eu tenho algumas coisas com ele agora, de fato. Huh. Red Pole e o Son-On-Yi. Certo, Dall Guys sempre disse que ele ia corrigir essa cidade. Oh, Dall Guys é um Red Pole, também. E ainda um cara total de polka. Ele foi o que ganhou Winston em. Eles eram muito fechados, mas... Agora... Ei, não era Dall Guys hanging com sua irmã? Isso foi um tempo atrás. Você lembra quando eu era criança e você pegou Dall Guys com a pen? Você saiu de mim mesmo. Eu tenho que contar Winston a história. Ele vai amar isso. Man... Vai fucking Shen. In da flesh. Eu não acredito. Olha como eu estou aqui. Ei, Jacqui. Então, se você e Winston precisamos de ajuda com essa coisa que você tem com ele... Claro, cara. Encontre-me quando você sai. Vai ser como o tempo. Parece que a evidência contra você não tem que aparecer. Como você explica isso? Você deve ser um homem muito perigoso, Wen Shen. O gráfico é bem bonito para o jogo, né? Olha... A definição gráfica está muito bacana. Isso é exatamente o que nós queremos que as pessoas pensam. Eu confio que meus homens não estão muito perigoso com você, officer. Você pode perguntar eles a mesma pergunta, senhor. Esses caras estão de forma. Mas eu fiz contato com Jacqui Ma. Eu estou indo. Bom trabalho. Usa ele para se aproximar de Winston Chu. Faça o que é necessário. Raymond aqui será o seu avião. Você vai reportar tudo através dele. Nos contos dizem que Winston está procurando muscle. Você precisa encontrar uma maneira de confiar ele. Eu já fiz isso antes. Não em Hong Kong. As gangas americanas, até asianas. Não se compare com os triados aqui. O Sun An-Yi é o mais poderoso... Olha, Raymond. O nome é Raymond, certo? Sim. Eu cresci com esses caras. Eu sei quem eles são, o que eles são. Todos os relatórios do mundo não vão te dar isso. Nós queremos os Redpullos. Os Lieutenantes, como Winston. Todos eles. E a maior parte do mundo, o Dragunhead. Candidamente, Wei, a tentativa de chegar perto de ele não... ...parece. Nós não temos muito para fazer. É por isso que você está aqui. Eu espero que você possa trazer algo mais para a nossa investigação. Eu entendo, senhor. Olha, o mais rápido que eu estou na rua, o mais rápido que eu posso começar. Raymond está em contato. Muito obrigado. Oh, e Wei. Boa sorte aí. Boa sorte lá. Respecto, senhor. Você tem certeza sobre ele? Ele vai estar com um estressão extremamente, talvez por muito tempo. Agora, eu não sei se ele tem a disciplina para segurar. De acordo com o registro, ele tem uma história de... ...estressão extremamente. Sim. E um grande número de convicções. Ele obviamente culpou-se uma vez por o que aconteceu com sua família. Ele pode virar uma vendedora. Raymond. Wei Shen é perfeito para esse trabalho. É isso aí, pessoal. Chegamos ao save do jogo. Agora vai começar para valer. Eu vou trazer mais vídeos para vocês. Então, aguardo feedback. Se vocês gostaram do jogo Sleeping Dog, deixe nos comentários desse vídeo. Aquele grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.